Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e neste vídeo eu vou explicar pra vocês rapidamente sobre banimentos aí no Playstation 3. Você que tem o seu console e tem medo de ser banido, você que comprou um Playstation 3 banido, tá pra comprar um console banido e tá... Pô, será que o que dá pra mim fazer nesse console banido? Você que não foi banido nunca na sua vida, mas está com curiosidade de saber como que é um console banido, eu vou mostrar tudo isso pra vocês nesse vídeo de uma forma bem resumida. Antes de começarmos a falar sobre banimento, vamos entender rapidamente o que é um IDPS. IDPS é um código exclusivo que cada console saiu de fábrica com o seu e cada console possui este IDPS, que ele é construído por 32 dígitos, sejam letras e números, ele inclui letras e números. Normalmente o início dele tem um padrão e o final é totalmente aleatório, pra não ter risco das pessoas pegarem IDPS aleatoriamente de outra pessoa. Mas enfim, o IDPS funciona como um código de identificação online do seu console. Quando ele vai acessar o modo online, os servidores da Playstation Network acessam esse código IDPS e dá permissão. Pode acessar, nega o acesso, então é basicamente dessa forma. Mas enfim, é fato que hoje em dia a Sony e Playstation estão focadas em outras questões e não especificamente no Playstation 3, até porque o console não gera mais lucros. Outras questões também que podem desmotivar a Sony a banir consoles Playstation 3 é que hoje em dia o comércio de usados está muito grande. As pessoas podem pegar um console usado. Comprei um videogame usado, eu não sei o que o antigo dono fez com ele. Ou seja, o antigo dono pode ter pegado o número, o código de identificação desse console, desse IDPS, utilizar em outro console, utilizar pra outras finalidades. Já pensou o quão problemático seria? Por exemplo, comprei um videogame, mas ele tá bloqueado. O antigo dono vazou o IDPS dele e simplesmente eu coloquei minha conta legal da PSN, minha conta que tem assinatura, Playstation Plus, jogos comprados e eu fui banido. Isso não pode acontecer, isso é uma coisa que acaba desmotivando a empresa a acabar banindo consoles, porque isso é muito difícil de trabalhar. Outras questões também da segurança do console, que ela já era, a segurança do videogame já foi pro saco, é uma tecnologia muito antiga, a segurança dele é muito antiga. Inclusive por isso que a Sony aderiu a desativar de uma vez o acesso a PSN ali pelo console, agora você tem que gerar aquele código, né? Porque a segurança do console já está comprometida agora em 2023, então seria fácil hackers conseguirem invadir sua conta da PSN, pegar seus dados, cartão de crédito, pegar sua conta PSN sem invadir ela. Por isso que a Sony hoje em dia obriga o console Playstation 3 a ter aquele código de verificação lá, como se fosse o código de duas etapas, você tem que entrar no site, pegar aquele código e digitar, porque eles sabem que dessa forma sua conta PSN estará segura, mesmo que a segurança do console esteja comprometida. Compras através do cartão de crédito pelo console também não são mais autorizadas, justamente por essa segurança do console já ter ido pro espaço faz tempo. Agora sobre evitar um banimento nas épocas atuais, primeira dica, obviamente que todo mundo já vai saber, evite fazer qualquer tipo de modificação no seu console e acessar o online. Mas nas épocas atuais, e não nas épocas atuais, mas isso vem de 2022, de 2021, de 2020, você evitando utilizar hacks online, você evitando utilizar mod menu online, jogar imortal na sala, com munição infinita matando todo mundo, enfim, essas coisas aí, provavelmente você não terá problema nenhum. Em questão de você platinar jogos, você ali comprou seu PS4, tem seu PS5 talvez, e você joga, ah pô, queria jogar no PS3 uns jogos aqui e platinar eles. Você pode platinar, você pode ali fazer sincronização, só o fato de você acessar a PSN não vai ter problema nenhum. Se hoje, olha só, pra vocês conseguirem entender exatamente, se hoje a Sony decidir se fazer um mega investimento pra banir milhares de PS3, isso seria uma imagem péssima pra empresa, porque a quantidade de consoles PS3 com algum tipo de modificação nas épocas atuais, porque o console já não tem mais novidade nenhuma, então a quantidade de pessoas no mundo inteiro que tem ali o console com algum tipo de modificação, cara, vai banir um milhão, dois milhões de videogame de uma vez só. Pensa a confusão dessa tanta de pessoa, 500 mil pessoas, meio milhão, um milhão de pessoas mandando mensagem pro suporte, por que que eu fui banido e não sei o que e tal, 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 cara do céu, isso é uma confusão miserável. É insustentável tu ter ali no teu suporte um milhão de pessoas, bum, de uma vez, pesquisando, por que que fui banido e tal, e muitas galera, muitas dessas pessoas, hoje em dia o termo que o pessoal, ah, vou desbloquear meu videogame, qual o termo que usa? Ah, porque não tem dinheiro pra comprar jogos e tal, isso não existe mais galera. Eu conheço muitas pessoas que tem o PS5, tem o PS4 e desbloqueou o PS3, justamente por essa questão dos jogos já não serem mais acessíveis. Você quer jogar aqueles jogos japoneses, cara, tu tem que importar do Ebay, o jogo vai sair uns 300, 200 reais, mais 200 reais do envio do avião, chegar na alfândega brasileira, vai ser taxado mais ainda, tu vai pagar quase mil reais em um jogo. Então, nas épocas atuais, tem pessoas e muitas delas que tem o PS3 desbloqueado e tem ali o PS5, tem o PS4, e não desbloqueado, tá, original, compra seus jogos, platina seus jogos, mas ali colocou a modificação no console e no PS3. É muito comum isso. Enfim, pra vocês aí que querem somente fazer uma sincronização de troféus, vocês aí que querem aí, de repente, jogar uma coisinha rápida online ali, sem modificação nenhuma, tem até uma mídia física do CD, coloca lá, joga, sem modificação, sem usar a trapaça no modo online do jogo, ficar imortal no jogo, abusar de uso de glitches, mods e outras coisas, acredito que você não terá problema nenhum. Obviamente, eu não trabalho dentro da PlayStation, então não tenho como dar garantia, certeza, 100% de garantia pra vocês de que nada de ruim vai acontecer, mas é como eu disse, se eles começarem, fizeram um mega investimento, além deles perderem dinheiro investindo em um console que não gera mais lucro, eles vão ter, boom, 500 mil pessoas lá brincando, fáceis. Pra mim, não falar um milhão, dois milhões de pessoas pedindo suporte porque foi banido, não, que não sei o que, que eu não usei trapaças online, então, cara, isso vai ser uma bagunça desordenada. E, nas épocas atuais, nessas guerras de console war, adivinha que a Microsoft vai usar isso de pretexto contra a Sony. Então, assim, além deles terem esse problemão aí, eles ainda vão ter uma imagem negativa por vários portais da internet, vários sites, a empresa concorrente ali vai descer a lenha, vai esculhambar eles, ah, não sei o que, milhões de usuários banidos sem motivo nenhum, então, assim, é uma coisa bem complicada, tirando que eles vão perder muitos clientes, como eu disse pra vocês. Muitas pessoas têm o PS5 e têm o PS3 com algum tipo de modificação, então, ainda vão perder cliente, vão perder dinheiro de todos os lados, não tem mais pra onde correr. Antes de terminarmos o vídeo, vamos lá pra tela do console aqui, rapidinho, pra vocês verificarem como é ser banido, como que é o banimento. Então, agora vocês vão saber exatamente como é ser banido na prática no PlayStation 3. Primeiramente, a sua conta da PlayStation Network, uma das contas que você tem no console, ela é banida junto com o console, ou seja, eles vão detectar a conta que eles conseguiram detectar lá, é a conta que eles vão banir, juntamente com o console que ela estava sendo utilizada. Portanto, o e-mail que você utilizou pra fazer a criação ali da sua conta da PSN, você vai receber um e-mail deste daqui da PlayStation, certo? É um e-mail automático que eles enviam, dizendo o seguinte, aviso, foi detectado software não autorizado ou pirateado seu sistema PlayStation 3, esse uso violou os termos e tals, e como resultado disso, a sua conta foi banida permanentemente do acesso à PlayStation Network, a conta e o console banidos permanentemente. Agora vamos lá pra tela do console. E por outra vez, agora aqui na tela do console, como vocês veem, o videogame está funcionando normalmente, eu posso colocar um jogo mídia física, ele vai funcionar, ele vai rodar, eu consigo obter atualizações dos jogos, ou seja, se o jogo tiver alguma atualização aqui, ele vai atualizar normalmente, eu consigo vir aqui em data e hora e colocar definir pela internet, consigo fazer essa definição de data e hora tranquilamente, porém, quando eu tento acessar aqui o modo online, né, a PlayStation Network, que infelizmente, no caso, ele está dizendo que o sistema foi banido, mas a conta também foi banida, então, eu já não tenho mais acesso a nada no PlayStation 3, que inclua modo online. Então, eu não consigo mais sincronizar troféus, por exemplo, se eu quiser sincronizar, não consigo, quiser acessar a PlayStation Store, eu não consigo, quiser jogar online com alguém, eu já não consigo. Eu consigo instalar modificações no console? Eu consigo. Elas funcionam perfeitamente? Funcionam tranquilamente. Eu consigo baixar jogos no console? Você consegue baixar jogos no console através de outros meios, né, não dos meios ali, através da PlayStation Store você já não consegue, você não terá mais acesso a isso. Mas, no geral, o console continua funcionando normalmente aqui, como vocês estão vendo, sem nenhum problema, sem nenhuma restrição, exceto somente as restrições do modo online. Você consegue atualizar data e hora pela internet, você consegue obter atualizações dos jogos, deixa eu ver se eu pego um jogo aqui que tem alguma atualização, para vocês poderem ver que as atualizações, por exemplo, Battlefield 4, eu acho que eu não atualizei ele, deixa eu dar uma olhada, eu não atualizei ele. Então, eu vou procurar aqui uma atualização do jogo, vocês veem que ele faz ali o download das atualizações tranquilamente, não tem restrição enquanto isso, fica somente para restrito os serviços online. Ele está demorando o download também, porque eu estou utilizando aqui via Wi-Fi, é realmente bem complicado, beleza? Então, você consegue atualizar o console, você consegue atualizar seus jogos, você consegue definir a teoria pela internet, mas você não consegue acessar nada que seja relacionado aos serviços da PlayStation Network, beleza? E, novamente, sobre o banimento da sua conta, ela foi banida permanentemente, ou seja, você já não consegue acessar no PlayStation App, você não consegue acessar pelo site, se você tem o PlayStation 5, PlayStation 4, utilizava a mesma conta da PSN neles, vocês já não conseguem mais o PlayStation 4, PlayStation 5, os outros sistemas conectados à mesma conta da PSN, todos permanecerão intactos, tá bom? Então, não vai ter problema nenhum, eles não serão banidos, é somente a sua conta, você não vai mais conseguir utilizar ela no PS4, no PSP, no PS5, no PS Vita, no PC para conectar aqui no site, vocês não vão conseguir utilizar no PlayStation App, no PS3, em nada, esquece. Qualquer coisa que tenha conectividade com a PlayStation Network, vocês já não conseguem acessar mais essa conta, ela é perdida para sempre, se você tinha jogos comprados, assinaturas, vocês terão comprar tudo de novo, assinar tudo novamente. Então, aqui vocês conheceram, na prática, como é ser banido no PlayStation Cluster, seu console e sua conta banida, e todos os detalhes e curiosidades que vocês queriam saber a respeito disso. Por fim, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, deixe o seu comentário aqui embaixo, a gente se vê na próxima, muito obrigado, valeu, e fui!